Boa tarde, boa tarde a todos. Estamos aqui num dia muito especial. A nossa quinta conferência de imprensa dessa série. Vocês se recordarão que a primeira foi sobre os refugiados do Afeganistão, depois nós tivemos uma sobre a preparação para a COP26, o ministro Joaquim Deite já estava aqui. Tivemos uma sobre o G20. Eu disse que é a quinta, mas eu tenho a impressão que é a quarta. É a quarta, perdão. Agora nós vamos ter uma conferência sobre os resultados e avaliação da COP26 em Glasgow. E temos o privilégio de ter o chefe da delegação do Brasil em Glasgow, o ministro Joaquim Deite, do Meio Ambiente, o chanceler Carlos França, a ministra Tereza Cristina, Agricultura e Pecuária, que estarão aqui. Vão fazer cada um uma breve apresentação. Em seguida, nós vamos abrir para perguntas, como de hábito. Me avisaram que toda a imprensa está à esquerda. Eu não tenho nenhuma conotação política, mas eu entendi que todos os jornalistas estão ali. E nós queremos atender o máximo possível de perguntas, mas para isso será preciso que cada um de vocês, ao ser chamado, espere o microfone chegar, se identifique, identifique o órgão, e, por favor, se limite a uma pergunta apenas, por jornalista, para que o outro colega possa também ter a oportunidade de fazer a pergunta. Uma pergunta curta, objetiva, vamos tentar que a resposta também seja curta e objetiva. Então, vocês se recordarão também que quando nós fizemos a conferência de imprensa sobre a preparação para a COP26, o ministro Joaquim Leite assegurou que o Brasil ia para a COP26 para ajudar a fazer essa conferência um sucesso. E nós realmente fomos lá e fizemos de tudo para construir um consenso nos temas da pauta da conferência. Estamos aqui agora para prestar contas disso e acredito que seria o momento, então, de passar a palavra, primeiro, para o ministro Carlos França, que vai fazer uma introdução sobre o assunto, depois falará a ministra Tereza Cristina e, em seguida, o ministro Joaquim Leite. Ministro Carlos França, por favor. Muito obrigado, embaixador Aquiles. Antes de mais nada, cumprimentar os senhoras e senhores jornalistas aqui presentes e dizer da alegria que essa casa tem no dia de hoje de receber aqui a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, como bem lembrou o embaixador, chefe da Delegação Brasileira, a COP26. É uma satisfação recebê-los nessa coletiva para falarmos sobre os principais resultados da conferência de Glasgow sobre mudança do clima, a COP26. Diante do recente e para nós surpreendente anúncio de elevação do desmatamento na Amazônia, eu faço questão, logo de início, de deixar claro, e deixo claro desde já, o nosso pleno empenho no cumprimento dos compromissos anunciados. A COP26 representou um marco importante para o regime multilateral sobre mudança do clima. Foi em Glasgow que conseguimos, finalmente, encerrar um capítulo desse regime referente às negociações de regras para regulamentar o Acordo de Paris. A partir de agora, temos de dar prioridade à efetiva implementação dessas regras, o que abrirá novas possibilidades de aumento da ambição global para enfrentar a mudança do clima. O Brasil foi a Glasgow preparado para contribuir de forma construtiva e engajada nas negociações, de forma a obter resultados positivos e concretos. Eu gostaria aqui de ressaltar três aspectos da participação do Brasil na COP26. A primeira é o papel que o Brasil exerceu como articulador de consensos entre países desenvolvidos e países emergentes. Quero também aqui sublinhar o anúncio na conferência de compromissos nacionais mais ambiciosos, em linha com o que o presidente Jair Bolsonaro já havia antecipado na cúpula de líderes, que havia sido convocada pelo presidente Joe Biden dos Estados Unidos em 22 de abril deste ano. E, em terceiro lugar, o fortalecimento do multilateralismo como um mecanismo eficaz para o enfrentamento do desafio da mudança do clima. Em primeiro lugar, como eu disse, tivemos um papel central nas negociações para a finalização do livro de regras do Acordo de Paris. O Brasil atuou como articulador de consensos, como eu falei, nas discussões sobre o marco fortalecido de transparência, sobre marcos temporais comuns e sobre o artigo 6º. Fomos a Glasgow com grandes expectativas em relação às regras para os mercados de carbono, sobre a Convenção Quadro e o Acordo de Paris. Felizmente, logramos dar um importante passo nessa direção. E, sob o artigo 6º, teremos oportunidade de ampliar os canais de mobilização de recursos financeiros para redução de emissões no Brasil, onde temos um enorme potencial de geração de créditos, de redução de emissões em diversas áreas. O segundo aspecto que eu ressaltaria é quanto ao aumento de ambição em nossos compromissos nacionais. Logo no início da conferência, o ministro Joaquim Leite, que liderou com muita eficiência a delegação brasileira, e eu o cumprimento pelo trabalho bem feito, e aproveito aqui para estender o agradecimento à equipe de negociadores do Ministério das Relações Exteriores, liderada aqui pelo embaixador Paulino Franco e pelo promissor ministro Leonardo Taíde, que estão aqui presentes, mas muito obrigado a vocês e toda a equipe que os acompanhou. E, dessa ocasião, o ministro Joaquim Leite anunciou o aumento de nossa meta de redução de emissões para 50% até 2030, em relação a 2005. E essa nova meta climática está em linha com a antecipação para 2050 do nosso objetivo de neutralidade de emissões. Objetivo que já havíamos formalizado ao secretariado. Logo, vamos também submeter formalmente a atualização de nossa NDC, Contribuição Nacionalmente Determinada, com esse novo percentual. Além desse anúncio, ainda aderimos a importantes iniciativas que demonstram o compromisso inequívoco que o Brasil tem com os esforços globais para o enfrentamento da mudança do clima. A declaração de Glasgow sobre florestas e uso da terra e o Pacto Global sobre Metano. Além disso, o ministro Joaquim Leite pôde lá anunciar, o Brasil antecipou para 2028 a meta setorial de zerar o desmatamento ilegal, que antes estava, como sabem vossas senhorias, prevista para 2030. Por último, eu queria destacar a importância da COF26 para o multilateralismo de um modo geral. Como outros países que também foram a Glasgow prontos para contribuir com mais ação e novos compromissos, o Brasil tinha a expectativa de que as decisões que lá fossem tomadas nos ofereceriam mais ambição também no que concerne ao apoio financeiro e tecnológico dos países desenvolvidos ao mundo emergente, em linha com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Reconhecido esse princípio em todas as instâncias do regime sobre mudança do clima. O tema do financiamento climático deverá ser objeto de mais ambição em futuras decisões da COP. E sabemos, porém, que o que tivemos em Glasgow foi o acordo possível para que todos os países, grandes e pequenos, ricos e pobres, pudessem prosseguir sob o marco da Convenção Quadro e seus instrumentos no enfrentamento desse, que é o desafio comum que nos coloca todos, que é a mudança global do clima. Para concluir, eu queria mais uma vez expressar a nossa determinação, o governo brasileiro, em seguir contribuindo para essa nova fase do regime, mais voltada para a implementação, propriamente dita, dos compromissos acordados. É minha convicção de que o governo brasileiro desempenhou, desempenha e continuará desempenhando um papel relevante como ator indispensável para o êxito do Acordo de Paris. Como disse o presidente Bolsonaro em seu pronunciamento na COP26, o Brasil é parte da solução, não é parte do problema. Muito obrigado. Obrigado, ministro França. Tem a palavra a ministra Tereza Cristina. Bom dia a todos. Acho que já é boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje junto ao ministro França, ao ministro Joaquim, embaixador Aquiles, para falar dos resultados do Brasil na COP26. Eu acho que a agricultura, a agropecuária, ela é muito importante na agenda climática nacional e mundial. E eu tenho certeza que o programa ABC, que o Brasil já desenvolve há 10 anos, e depois levamos o ABC+, que é um aprimoramento e uma continuidade do programa de agricultura de baixo carbono, se consolidou como a grande estratégia do setor agropecuário para o atendimento à NDC brasileira. Metade das emissões brasileiras são provenientes do desmatamento. E há esse desafio na construção de uma economia da floresta e valoração dos serviços ecossistêmicos e ambientais no âmbito das propriedades rurais. O Ministério da Agricultura vai ter que implementar, acelerar a regularização fundiária e ambiental. acelerar também o desenvolvimento das cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia e acelerar o desenvolvimento da economia de base florestal. Esse compromisso que o Brasil assinou sobre florestas teve adesão de 141 países, equivalente a 90% da cobertura florestal do planeta. E o nosso compromisso, o compromisso é de erradicar o desmatamento até 2030. E o Brasil vai fazer isso, vai trabalhar de maneira muito forte, o ministro Joaquim vai falar sobre isso, para erradicar em 2028. A adesão também do compromisso do Brasil ao compromisso do metano, 104 países assinaram esse compromisso. O corte de 30% nas emissões de metano até 2030, com base em 2020, cada país vai colocar a sua meta. E o Brasil já caminhou muito com isso. Dentro do próprio plano ABC, nós temos aí muitas ações que já acontecem para essa diminuição do metano. As implicações que o mapa terá sobre essa assinatura e que nós vamos trabalhar de maneira muito forte serão as necessidades de aprimorar e mensurar as emissões de metano na pecuária brasileira. O aprimoramento do melhoramento genético, terminação e alimentação do nosso rebanho, bem como o uso de tecnologias como taninos, óleos essenciais e algas na pecuária, poderão ser suficientes para o Brasil cumprir a sua meta. E realizar também parcerias com os países do Mercosul. Isso ficou claro lá na COP26. Argentina e Uruguai, principalmente. O Brasil também teve um ganho na conclusão do grupo de trabalho conjunto de coronívia. No início da COP, nós tínhamos uma preocupação que esse grupo poderia ser extinto. É onde você trabalha a agricultura do mundo. E houve nesse grupo não só a continuidade, como o reconhecimento da agricultura tropical brasileira como positiva para o meio ambiente. Reconhecimento da vulnerabilidade da agricultura frente aos impactos negativos da mudança do clima, bem como da sua contribuição para a segurança alimentar. E o consenso para a criação de um programa de trabalho para fortalecer resiliência da agricultura, segurança alimentar, adaptação e mitigação e o compartilhamento de experiências e transferências de tecnologias entre os países que estão no grupo de coronívia. para o mapa ficou a atribuição de dar continuidade à coordenação no âmbito da subcomissão do clima, da CDSA, para participar do período interseccional e construir insumo para a formulação do programa do trabalho para a próxima COP, a COP 27. E, na conclusão do livro de regras de Paris, com destaque para o artigo 6, mercado de carbono, no comércio das reduções de emissões entre os países, no 6.2, haverá ajuste correspondente. Não haverá imposto para financiar a adaptação aos países vulneráveis. No comércio de reduções de emissões entre empresas, que está no 6.4, o ajuste correspondente poderá ser voluntário. E isso implicará influenciar o processo legislativo que nós temos hoje no Congresso Nacional, o PL 518, se não me engano, 528, e garantir que o setor do agro não seja regulado. No diálogo sobre florestas, agricultura e comércio de commodities, o FACT, diálogo entre os países produtores e consumidores de commodities florestais, sobre como aprimorar a sustentabilidade no comércio daqueles produtos, também há uma discussão em quatro grupos. O diálogo continuará por mais cinco anos, e o Ministério da Agricultura conseguiu influenciar debates e avançar seus interesses com relação aos temas discutidos neste grupo. Comércio e desenvolvimento de mercados, apoio aos pequenos produtores, rastreadibilidade e transparência, e pesquisa, desenvolvimento e inovação. O nosso trabalho no Ministério será avançar no trabalho sobre rastreadibilidade das cadeias produtivas e das chamadas commodities agrícolas. Então, eu acho que nós tivemos sucesso nas nossas apresentações. O Brasil levou vários temas em que ele já trabalha na agricultura e na pecuária há muito tempo, e levou cases de realidades que já acontecem no nosso campo. Isso é suficiente? Não. Nós precisamos levar toda essa tecnologia, todos esses processos de produção, cada vez mais, principalmente, para os pequenos produtores. O Brasil tem 6 milhões de propriedades, e nós precisamos democratizar e universalizar cada vez mais essas tecnologias para que os produtores rurais produzam de maneira cada vez mais sustentável. Obrigada. Muito obrigado, ministra Tereza Cristina. Antes de passar a palavra para o ministro Joaquim Leite, só uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, nós estamos prestando contas aqui da participação governamental, mas é muito importante, do Executivo, é muito importante salientar a importância que teve a presença expressiva do Congresso, dos tribunais superiores, dos órgãos de controle, das confederações empresariais, da sociedade civil, enfim, o Brasil, na sua pluralidade e diversidade, esteve muito bem representado em Glasgow, e eu creio que ali nós, dentro de um contexto, evidentemente, nem todo mundo tem exatamente a mesma posição, eu creio que, como país, como Brasil, nós temos uma participação muito construtiva e muito positiva. Ministro Joaquim Leite, por favor. Obrigado. Obrigado a todos, ministra, ministros. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco da honra que eu tive de ser o chefe da delegação e poder contribuir com os resultados dessa Conferência do Clima. O Brasil saiu dessa conferência claramente como uma peça importante, um negociador importante, especialmente na criação do mercado de carbono global. Nós fomos peça fundamental desse tabuleiro de negociações, pressionando os países que estavam bloqueando a criação desse mercado global e esclarecendo os pontos positivos que traria esse mercado global para todos os países, principalmente os países com características naturais e econômicas como o Brasil. E gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à equipe do Itamaraty e do Ministério do Meio Ambiente, que trabalharam arduamente durante todos os dias para buscar esse consenso multilateral, que é muito complexo, porque nós estamos falando aí de realidades bastante distintas em relação a emissões de gás de efeito estufa e atividade econômica, em proibição ou redução de algumas atividades que podem afetar a realidade de algumas regiões no globo como um todo. Então, foi uma honra, e eu queria agradecer aqui mais uma vez a nossa equipe do governo federal, conduzida pelo Pauline, pelo Paranaguá. Parabéns a todos aí, vocês foram gigantes aí, porque a negociação é bastante complexa e a gente teve muito trabalho e muitas reuniões, tanto previamente como lá. O momento agora é de comemorar o mercado, a criação desse mercado global, mas é hora de agir na nossa principal fragilidade, que é o desmatamento ilegal. Semana passada, junto com o Ministério da Justiça, o ministro Anderson, nós anunciamos que vamos criar uma operação guardiões do bioma, que foi um sucesso em relação aos incêndios, que reduziu os incêndios na área de atuação, que foi do Pantanal, a parte do Cerrado e Amazônia, em 13%, especialmente na Amazônia, em 26%. Então, nós vamos fazer, diante dos números inaceitáveis do desmatamento que foram anunciados na semana passada, junto com o ministro Anderson, de forma integrada, IBAMA, ICMBio, Força Nacional, Polícia Federal, irão atuar de forma contundente para eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Nós vamos ter mais recursos, mais homens. Durante os últimos meses, eu viajei praticamente toda semana até a Amazônia para ver essa integração, e nós, com certeza, seremos muito mais contundentes para atingir o objetivo, o principal objetivo dos nossos compromissos, que é eliminar o desmatamento ilegal na Amazônia. Então, eu queria, então, deixar claro que o Brasil fará o seu papel agora, especialmente após todos os compromissos ambiciosos, lembrando que os nossos compromissos são, é o compromisso mais ambicioso dos países em desenvolvimento no G20. Então, o Brasil mostrou-se construtivo, como a gente comentou antes da viagem, construtivo para colaborar com esse desafio global, que é alcançar a neutralidade climática até a metade desse século. Então, eu gostaria de agradecer a participação integrada de todas as equipes, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Relação Exterior, Ministério da Agricultura, todos nós trabalhamos para mostrar um Brasil real, e tivemos a oportunidade de levar dez ministros até o estande, alguns de forma virtual, outros de forma presencial, e mais de cem casos que foram desde a agrofloresta, passando pelas energias renováveis, a mineração sustentável, podendo mostrar ao mundo lá dentro dessa conferência, quem pôde participar lá, vê um pouco de um Brasil que cuida e que protege da natureza e do seu país. Obrigado a todos. Obrigado, Ministro Joaquim Leite. Nós vamos abrir agora para perguntas. Só queria relembrar as regras do jogo, para que todos tenham, o máximo possível de jornalistas tenham oportunidade de perguntar. Esperem o microfone chegar, identifiquem-se, identifiquem-se o órgão, façam uma única pergunta por jornalista, curta e objetiva, por favor, e com isso a gente vai poder aproveitar ao máximo o tempo. Essa senhora que está aqui na primeira fila, por favor, de camisa azul. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Eu sou a Simone Iglesias da Bloomberg. Eu gostaria de aproveitar o que o Ministro Leite estava falando sobre o desmatamento ilegal, que é a principal fragilidade do Brasil, e esse aumento que teve durante a ida de vocês à COP26. Ministro, houve uma redução da fiscalização nos últimos tempos, houve uma redução de recursos para combater o desmatamento ilegal, agora o senhor está dizendo que vai se tentar reverter com mais fiscalização, mais recursos e mais homens. O senhor pode detalhar mais de forma concreta o que o Ministério do Meio Ambiente, o que o Brasil vai fazer para reverter esse quadro. E eu gostaria de aproveitar e saber se o Brasil vai ter alguma meta mais ambiciosa com relação à emissão de metano para além dos 30% até 2030. Obrigada. Nós já fizemos, 700 homens já estão presentes em 23 municípios, de forma permanente e ostensiva para inibir o crime, para não chegar lá após a árvore cortada. O que significa isso? Eu fui numa área que foi autuada, um invasor de uma unidade de conservação tinha sido autuado em abril, em novembro ele foi autuado de novo. Por quê? Porque precisa ter presença no local e com isso, com a presença da Força Nacional, a gente vai conseguir reverter essa situação. Então, a Força Nacional presente em 23 municípios, ela aumentou o número de atuações de praticamente menos de 200 atuações por mês para mais de 400 atuações por mês. Então, ela consegue inibir o crime ambiental no território. E, claro, o IBAMA coordena e dispara os alertas, alertas esses que agora têm esses alertas para o combate e a atuação das forças do IBAMA ICMBio Força Nacional e Polícia Federal agora estão concentrados no SENSEPAN que agora integrou vários sistemas, sistema do INPE, sistema do SENIMA, sistema da Polícia Federal e o próprio sistema do SENSEPAN. Tudo isso agora tem uma... Nós temos um sistema agora de monitoramento de desmatamento com método de resolução e um dia de recorrência ajudando claramente a atuar preventivamente no território. Também, o presidente, em abril, anunciou lá o aumento dos recursos que nós estamos acabando, são 270 milhões extra-orçamentários que nós estamos finalizando a compra de equipamentos para modernizar o IBAMA ICMBio e estão abertos 739 vagas para servidores para atuarem especificamente na fiscalização. Então, fora os 700 homens da Força Nacional que já estão atuando no local. Então, são com essas ações de forma integrada que nós vamos combater. E, por último, nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, porque onde há crime ambiental, onde há corte de uma árvore, normalmente, vários outros crimes estão relacionados, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Então, a Polícia Federal começa a atuar de forma integrada após a assinatura desse acordo de cooperação técnica para que a gente consiga eliminar os crimes ambientais, especialmente na Amazônia. Ministra Tereza Cristina, você violou aquela regra das duas perguntas. É a última. Os próximos, uma pergunta só. A Ministra Tereza Cristina vai acrescentar uma coisa sobre a questão do metano. Bom, no assunto do acordo de metano, apesar dele ter sido acordado às margens da COP26, tratando-se de um compromisso voluntário e não vinculante. Então, para uma redução global de 30%. Então, o Brasil, agora, nós já temos várias medidas e várias ações dentro do compromisso do que eu falei antes aqui de melhoramento genético, de sistemas de produção. Nós já temos a carne carbono neutro, enfim, a soja. Nós já temos uma série de processos que vão ser, agora, melhor quantificados por nós para o Brasil, então, assumir a sua meta, qual será a sua meta dentro desses 30%. Então, noticiaram que seria 30%, não é isso, 30% é a meta de todos os 102 ou 103 países que assinaram esse acordo. Obrigada. Ministra, posso complementar? Só mais uma coisinha. Isso trará grandes oportunidades, eu acho que muito mais do que problema, isso é uma oportunidade para a nossa precária ser cada vez mais eficiente. E também não é só a precária, nós temos outros segmentos que eu vou passar para o ministro Joaquim que também terão que trabalhar melhor o assunto da redução do metano, que a curto prazo, na verdade, eu acho que foi o maior ganho que essa COP teve, porque no carbono ela foi um pouco decepcionante sob o meu ponto de vista. Ministra, só para complementar a sua pergunta, sua resposta, desculpa, o acordo do metano é 30% global, o Brasil vai colocar, por que nós aderimos a esse acordo? Para expor ao mundo os programas nacionais que já existem. O que significa isso? O ABC+, lixão zero, o governo federal eliminou já 20% dos lixões a céu aberto no Brasil nos últimos três anos e essa política é superimportante para a redução de lixão e trazer qualidade ambiental nas cidades. Então, o mundo não conhece as políticas nacionais e quando você está falando de praticamente 200 países, os outros países têm que aprender conosco como fazer uma agricultura tropical de baixas emissões, inclusive metano, os outros países mais frágeis do que nós e nós estamos desenhando a cor de cooperações com esses países mais frágeis, aprender a nossa política nacional de resíduos sólidos que faz a reutilização dos produtos e dos resíduos, por exemplo, da própria indústria de proteína animal que recicla 98% do resíduo dessa indústria. Então, nós temos políticas nacionais avançadas, nós vamos fazer a cor de cooperação para oferecer uma política para outros países que queiram fazer uma agricultura de baixo carbono, eliminar os seus lixões a céu aberto. Então, o que que foi esse acordo do metano? Mostrar ao mundo que o Brasil é parte da solução, o Brasil já tem programas, o Brasil já faz essa atividade e por isso nós tínhamos que estar dentro desse acordo com certeza para trazer os outros países para esse desafio. Um desafio que para o Brasil o esforço é muito menor porque nós já temos políticas nacionais nessa direção. Bom, vamos esforçar pela igualdade de gênero, o próximo vai ser o colega aqui na frente da primeira fila. Boa tarde, ministros. Eu sou o Jake Spring da agência Reuters, estava lá no Blasco. Então, minha pergunta é muito simples. Na sexta-feira, a imprensa associada dos Estados Unidos da Sociedade Press publicou uma matéria falando que o ministro Leite e o presidente Bolsonaro já sabiam sobre os dados do desmatamento antes do COP26 e só anunciaram depois do COP26. Essa matéria tem uma implicação que o ministro mentiu na semana passada falando que ele só sabia nas semanas passadas. Então, para deixar completamente claro, ministro Leite, você sabia sobre os dados do desmatamento do PRODES antes do COP26 ou não? Não, eu tive o contato exatamente no mesmo dia que vocês tiveram contatos. Eu acho que é uma desinformação essa matéria. Eu não li a matéria. O que aconteceu foi que os dados os dados do DETER no mesmo período de agosto a julho anunciados pelo vice-presidente Mourão em agosto, no meio de agosto, indicavam uma redução neste período de 5%. O mesmo período que foi anunciado pelo PRODES veio com 22% a mais. Essa diferença deve ter sido por causa dessa diferença que o INPE deve ter tido a cautela em revisar talvez esses dados e anunciou eles no dia 18. E lembrando, a negociação durante a conferência não aponta as fragilidades do país como é a nossa fragilidade do desmatamento ilegal, que representa um número muito baixo em relação às emissões totais, que é o grande tema da conferência do clima. dentro de uma conferência e de um consenso multilateral, em nenhum momento o outro país ia apontar as fragilidades do outro, porque nós estamos buscando um consenso multilateral num tema muito complexo, que é reduzir as emissões globais de combustíveis fósseis, e isso pode afetar várias economias, economias que têm uma fragilidade baseada numa matriz energética de 95% baseada em carvão. ali não era o momento para apontar fragilidades, então seria irrelevante informar esse número antes ou depois, porque o que nós estávamos buscando é um consenso multilateral para o grande desafio de alcançar a neutralidade de emissões de gás de efeito de estufa até metade desse século. Então, mais uma vez, eu respondo que o contato que nós tivemos com os dados foi na mesma data que foi apresentado a todos da sociedade. Próxima pergunta. A senhora que está aqui também na primeira fila. Prometo que a próxima pergunta vai ser na fila de trás. Boa tarde. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters. O senhor, então, mas depois da revelação dos dados, o ministro Joaquim Leite, teve uma crítica muito forte. Lisandra Paraguaçu, da agência Reuters, também. Depois da divulgação dos dados do desmatamento dos 22%, houve críticas muito fortes de diplomatas e de outros países e também de ONGs em relação ao Brasil não ter levado esses dados e ter trabalhado com o dado de que havia uma redução de desmatamento, como se o trabalho tivesse sido feito no Brasil e já tivesse surgindo efeito. E o que a gente viu é que foi o contrário, não só não reduziu, como aumentou bastante. O Brasil tem um desafio maior agora e um pouco mais de descrédito internacional em relação a esse trabalho que estava sendo feito. O senhor acha que tem condições do Brasil atingir em 2028 o desmatamento ilegal zero depois desses dados de 22% de aumento? De novo, após a conferência do clima, nós não estamos mais procurando um consenso multilateral e é natural que os outros apontem as fragilidades do seu país. O Brasil não tem uma política nessa direção, o Brasil sempre foi um país diplomático em relação às suas relações, especialmente o nosso ministro aqui. Eu acho que o momento de novo é de um desafio e de uma contundência em relação ao desmatamento. Os dados refletem um número até julho desse ano. Nos últimos quatro meses nós estamos implementando esse novo modelo que será a base do Guardiões do Bioma e com certeza nós iremos eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2028. Nós usaremos toda a força do Estado, foi essa frase do ministro Anderson no dia que foi divulgado esse dado, para eliminar a criminalidade na região da Amazônia. Então, eu tenho certeza que iremos fazer isso, eu tenho certeza que nós temos a capacidade de fazer isso e nós, de forma integrada com o Ministério da Justiça, nós iremos eliminar os crimes ambientais no território. Bom, agora temos que atender a fila de trás. Eu estou vendo uma senhora que está ali de óculos, com a mão levantada, com a mão esquerda levantada. Boa tarde, ministros, boa tarde, ministra. Eu tenho uma pergunta que acredito que os três podem responder. Sobre o Fundo Amazônia, eu gostaria de entender se teve algum avanço nas tratativas para liberar os recursos do Fundo Amazônia, se é preciso fazer novas negociações com a Alemanha, Noruega e outros países também. E também gostaria de saber se já existem planos do governo para lidar com a promessa de nova legislação em alguns países, como China e União Europeia, para coibir o desmatamento, para reduzir o desmatamento. Eles vão deixar de importar esses materiais vinculados ao desmatamento. Então, eu gostaria de saber como que o governo já pretende lidar com isso. Para você ver, a gente tinha estabelecido a meta de se identificar a si mesmo e ao órgão e de fazer só uma pergunta. A gente descumpriu duas metas, mas você vai ter uma segunda chance de reforçar, redobrar os esforços e cumprir a meta. Luana Mello, de Brasil, do Portal O Tempo. Me desculpe, eu reforço as perguntas que eu acabei de fazer. Obrigada. em relação ao fundo da Amazônia, nós não negociamos o fundo lá, as negociações estão na vice-presidência, a proposta do Brasil, do governo federal, foi mais eficiência no uso do recurso, os noroeregueres e alemães estão aguardando, nós estamos aguardando a resposta dele em relação a essa maior eficiência no uso do recurso. e gostaria de chamar a atenção que o mundo discutiu a transparência do uso do recurso de financiamento climático, recurso que não chega ao chão, recurso que fica no meio do caminho, recurso que nunca vira realidade, que não tem conseguido fazer essa transição justa, recurso que não chega a mudar a realidade de um país ou de um território, especialmente nas regiões de floresta. Então, essa foi uma discussão bastante clara, todos tiveram essa preocupação, como trazer maior eficiência, acesso fácil e aplicação ágil. Os recursos de financiamento de clima não têm essa característica, não conseguem chegar ao chão, é um grande desafio para todo tipo de financiamento nessa direção. Como você consegue repassar para países, principalmente os menos desenvolvidos, como você tem acesso a esse recurso, que nível de complexidade que eu vou ter para ter acesso a esse recurso e que nível de complexidade que eu vou ter para aplicar esse recurso, provar que foi bem aplicado e que chegou no território. Infelizmente, até os financiamentos de clima não chegam ao chão, essa é uma preocupação do governo brasileiro e foi expressada por todos os outros governos durante essa conferência, uma preocupação muito importante. Todos nós temos que buscar a melhor eficiência no uso do recurso, de todos os recursos de financiamento de clima. próxima pergunta tem o senhor ali atrás, sua terceira fila ainda não pode responder, não pode perguntar. Boa tarde, ministros. Eu vou tirar a máscara para perguntar. Eu sou o Matias Brotero, repórter da CNN. Eu queria falar sobre a meta dos 100 bilhões de dólares, a meta de países desenvolvidos a países em desenvolvimento. Houve algum avanço nessa meta e, se não houve avanço, o que falta para que esse financiamento chegue aos países em desenvolvimento? Porque essa meta foi estipulada em 2009, se não me engano, no Acordo de Copenhagen, renovada em 2015 e a mesma meta segue. Agora, um novo relatório apresentado em Glasgow diz que só será possível chegar a essa meta em 2023. Então, no sentido de financiamento a países em desenvolvimento, faltou cooperação dos países já desenvolvidos? Eu acrescento a pergunta também, aquele fundo, a ideia de criar um fundo de perdas e danos que também ficou só no papel. O que falta para o financiamento a países em desenvolvimento sair do papel? Obrigado. Eu vou... Houve uma gigantesca frustração global em relação a financiamento climático. Nada mais injusto do que você proibir, reduzir, mas não dar capacidade financeira e tecnológica para um país ou para um território. O Brasil tem regiões aí também bastante menos desenvolvidas, vamos dizer assim, que precisam de recursos robustos de financiamento. O que aconteceu? Os países desenvolvidos, industrializados, maiores poluidores, não se prepararam por essa conferência do clima. Eu tive algumas reuniões que o país falou, ah, não, nós vamos passar no nosso congresso, nós precisamos agora passar no congresso para ver se daqui a três anos o recurso está disponível. Então, infelizmente, isso foi uma frustração de todos que os países desenvolvidos, principalmente o do G7, que historicamente foram os maiores poluidores de gás de efeito estufa, não fizeram sua lição de casa, não chegaram lá para realmente colocar um volume robusto de mais de 100 bilhões de dólares, porque 100 bilhões de dólares, nós temos um fundo de adaptação, que tem pouco recurso, nós não temos perdas e danos, e saiu um relatório de um banco falando de 5 trilhões de dólares para essa transição justa, sem geração de escassez de matéria-prima ou energia e geração de inflação verde. Fala-se em 5 trilhões de dólares, um trilhão de dólares viria dos governos, principalmente dos governos dos países ricos, esse recurso deveria ser usado para criar um juro verde, um juro verde para uma agropecuária de baixa emissão, um juro verde para uma agropecuária que reduz metano, um juro verde para uma atividade de reciclagem e de energia renovável, principalmente. Como você chega a um país que tem 95% da sua matriz energética baseada em carvão e simplesmente escreve que está proibido o carvão a partir de tal data? Por isso que o governo federal não aderiu à eliminação do carvão, porque, primeiro, na nossa matriz energética ele representa muito pouco, é quase irrisório, e no mundo você estaria pressionando algumas regiões e alguns países menos desenvolvidos a eliminar carvão sem a garantia da contrapartida dos países ricos e darem solução. O Brasil entende que nós temos que rumar a um crescimento verde. O que significa isso? Eu preciso gerar emprego verde. Eu tenho que tirar o emprego do combustível fóssil para a energia renovável. e só com muito recurso e muito investimento e muito investimento com juros zero, um juros verde, que nós vamos fazer uma transição justa. Isso não aconteceu, isso foi uma gigantesca frustração de todos. E todos pressionaram para que isso acontecesse, mas, infelizmente, esse não foi um bom resultado da conferência do clima. O que nós tivemos, por outro lado, uma outra forma de financiamento, que é o mercado de carbono global, que deve gerar 50 bilhões de dólares, e o Brasil deve se beneficiar em 10 bilhões de dólares para transformar projetos inviáveis economicamente, mas sustentáveis e de baixa emissão, em projetos economicamente viáveis, podendo vender, talvez, exportar 10 bilhões de dólares de toneladas de carbono equivalente, para viabilizar projetos de energia renovável, agricultura sustentável, e todos os projetos de agricultura, que nós já temos, papel, celulose e etanol, prontos para atuar imediatamente. Então, nós tivemos uma frustração por um lado, mas o Brasil foi o país que mais comemorou essa conferência do clima por ter criado esse mercado de carbono global e nós seremos exportadores aos países poluidores. Obrigado, ministro. Olha, acho que vamos ter tempo mais para, ou para duas perguntas complicadas, ou para três mais diretas. diretas. Um minutinho. Você não fez pergunta ainda, fez? Esse mercado é de 50 bi, e o Brasil deve ser, deve ter uma participação de 10 bilhões de dólares. Vamos para duas perguntas mais, aquela senhora ali que está na segunda fila. Eu sou a Eliane Oliveira, do Globo. Eu só queria saber dos ministros, não sei quem poderia responder, sobre esse projeto que a União Europeia apresentou ao Parlamento, proibendo punições para quem importar algumas commodities de áreas desmatadas. Eu queria saber o que o governo brasileiro, como é que vê isso, se isso poderia ser uma ameaça de um protecionismo disfarçado. Eu queria a posição de vocês. Obrigada. Eu, como venho de uma família de produtores, tradicional família de produtores de café, acho inaceitável e inadmissível você fazer um movimento desse, especialmente no tema clima. Nós temos uma conferência do clima que acabou de chegar a um acordo, a um consenso, e não acho que você deva fazer políticas unilaterais impondo regras de um bloco ou de um país sobre outro país quando o tema for clima. Isso tem que ser feito em consenso multilateral para garantir a soberania nacional. E colocar café, ligar café, desmatamento, eu não vou nem comentar porque não faz sentido algum. Então, eu acho que, infelizmente, é um movimento que não deve ser aceito pelo Brasil. E aí, esse é um posicionamento que eu falo em relação a esse protecionismo climático. Ministra, a palavra é sua. Eliana, protecionismo climático com cacau. O cacau é uma cultura que você faz no meio da floresta, que você refloresta com ele. O café também ajuda a proteger. Então, tem alguma coisa errada aí. Então, nós temos aí a discussão da rastreadibilidade que pode resolver esse problema, mas essa proposta, na minha opinião, ela precisa ser revista. Eu queria, talvez, se pudesse complementar, Eliana, e aí eu menciono um aspecto que a Luana do Tempo e a Alessandra Paraguacel da Roita tinham tocado, usaram a palavra descrédito. Eu acho que o que temos hoje nessas negociações, porque eu acho descrédito uma palavra muito pesada em relação às posições, seja do Brasil, seja de outros países. Eu acho que o que nós temos que ter é alguma dose de ceticismo. E esse ceticismo, ele não é exclusivo em relação à posição brasileira. Eu vejo ceticismo, por exemplo, quando o American Petroleum Institute nos Estados Unidos divulga um programa de mitigação de carbono da indústria petrolífera norte-americana e recebe críticas e muito ceticismo, até desconfiança, eu diria, dos órgãos de imprensa dos Estados Unidos. Eu vejo ceticismo, por exemplo, quando nós vemos casos, por exemplo, de alguns países europeus, eu vou citar um aqui apenas como exemplo, nada contra, nada específico em relação, mas, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha hoje emite mais carbono do que há 10 anos atrás. E há, então, um certo ceticismo também e de que maneira esse país poderá cumprir as suas metas no curto prazo, talvez sem reativar suas centrais nucleares, porque o problema aí é a questão da matriz energética. E penso que temos que evitar a todo custo um protecionismo ambiental que afeta, claro, as boas práticas aqui no Brasil, a boa agricultura, a boa pecuária. o desejo nítido, claro, vocês da imprensa já têm registrado, dos produtores de proteína animal, dos agricultores brasileiros, de cada vez mais caminhar em direção a uma agricultura sustentável que preserve a natureza e, com mais produtividade, mais tecnologia, consiga abastecer os mercados do mundo todo. Mas, por exemplo, uma discussão que eu acho que precisa ser trazida à baila, que é o seguinte, na Europa, por exemplo, há muita agricultura subsidiável. Temos que ter em mente que terra e água são recursos escassos. Eu me pergunto, seria sustentável manter o uso ineficiente desses recursos de água e terra nesses países à custa de subsídio? Quer dizer, não seria isso também anti-ecológico contra o meio ambiente? Eu penso que essas perguntas nós temos que nos fazer e exercitar o bom ceticismo. E, antes de terminar, apenas para registrar e agradecer a presença aqui do secretário-geral das Relações Exteriores, o embaixador Fernando Simas Magalhões. Muito obrigado, embaixador, pela presença aqui. Bom, essa certamente se classificou como uma pergunta complexa, então nós vamos ter espaço para mais uma. O senhor que está aqui na frente. Boa tarde. Boa tarde. Consegue me ouvir de máscara? Melhor tirar... Menos uma, que eu estou com duas. Melhorou? Alex Rodrigues, repórter da Agência Brasil. Boa tarde a todos. eu fiquei com uma dúvida a partir de falas em momentos distintos da ministra Tereza Cristina e do ministro... A ministra Tereza Cristina, ela, ao falar da meta de redução de emissão de metano, ela fez questão de frisar que o compromisso ele é voluntário e não vinculante. E ela mencionou que as ações e os processos ainda vão ser melhor quantificados pelo Ministério da Agricultura para a gente saber em que é possível avançar. O ministro Joaquim Leite também ao comentar o assunto, ele falou que na verdade a adesão brasileira a esse acordo serve como uma vitrine para exibir ao mundo o que já vem sendo feito pelo Brasil. Eu gostaria que vocês esclarecessem porque a partir dessas duas falas eu fiquei com a impressão de que vocês entendem que o Brasil já cumpre essa meta ou já não tem mais o que estabelecer como meta, portanto não está pressionada a cumprir esses 30%. Eu gostaria que vocês esclarecessem isso. Deixa eu esclarecer então. É o seguinte, o Brasil já tem políticas de redução como o lixão zero que está reduzindo o metano, a agricultura de baixo carbono, então o Brasil está implementando políticas nacionais que vão contribuir com a meta global. A meta global é de 30%, um certo volume de redução de gás do metano será apontado pelo Brasil como esse volume que ele vai contribuir com essa meta global. O que nós, por que eu chamo de vitrine? Porque você já tem essa atividade sendo feita, o ABC agora é o ABC+. Significa que ele já está em uma segunda fase. Então se a gente continuar executando as boas políticas em relação a esse tema, nós vamos conseguir atingir e contribuir para que o mundo atinja a redução de 30%. Então por isso que eu chamo de vitrine. E o que aconteceu na conferência? Vários outros países vieram perguntar sobre o ABC, sobre a política de ABC e a política de redução de lixões, porque eles queriam implementar nos países deles também para contribuir com o tema. Emissão de gás metano? Repita a pergunta com o microfone, senão o pessoal do YouTube não consegue escutar o que você perguntou. Eu gostaria só que o ministro, de forma objetiva, respondesse se o Brasil tem ainda que reduzir emissão de gás metano. O Brasil tem na sua própria NDC o gás metano. Na redução de 50%, um dos gases de efeito estufa, um deles é o metano. O nosso carbono é equivalente. O E significa que parte dele já é metano. Então a gente já tem essa meta para reduzir e a gente vai pegar esse número que está na própria NDC. Porque nós já temos políticas nacionais de redução de metano, tanto na agropecuária, quanto no tratamento de resíduos sólidos, quanto na própria geração do biogás. nós já temos políticas que já são mensuradas para reportar para nosso compromisso nacional determinado. O metano já está lá dentro, a gente vai reportar ele separadamente, mostrando que o Brasil já tem essa política. Por isso que eu chamei de vitrine para o mundo de um tema que já está sendo aplicado aqui dentro. Bom, complementando a sua, desculpe, a sua pergunta, a nossa agricultura tropical, ela já faz aí há muito tempo a redução de vários, não só do metano, quanto também do carbono. O que eu quis dizer que nós vamos implementar são novas tecnologias que estão chegando, que a Embrapa tem desenvolvido e que elas vão ser agora melhor quantificadas. Enfim, e a nossa NDC, como disse o nosso ministro, já coloca o metano nessa meta que o Brasil tem para 2050. E nós temos aí muita coisa para fazer até 2030 e mostrar. Para fazer, não, para mostrar do que já vem sendo feito e o que mais vamos poder fazer, principalmente na pecuária agora, com novas tecnologias que surgiram aí nesses últimos anos. Muito obrigado, ministra. Só para recordar o momento que nós estamos no calendário diplomático, nós já tivemos aí, do segundo semestre, nós já tivemos aí muito recentemente um tricampeonato brasileiro, que foi a vitória do doutor Rodrigo Mudrovich na eleição da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vitória que até um ou outro veículo de imprensa chegou a dizer uma semana antes que não aconteceria, mas a gente é sempre mais gostoso ganhar quando a gente está na posição de zebra. E eu queria salientar que o general dessa vitória, embaixador Fernando Simas, o secretário-geral está aqui presente, juntamente com a embaixadora Maria Delujan, que foi a coordenadora da campanha. Na mesma semana nós fomos eleitos, o Brasil foi eleito para a Conferência Geral da Unesco pela primeira vez em 25 anos, e na mesma semana o consultor jurídico do Itamaraty, o professor Jorge Galindo, foi eleito para a Comissão de Direito Internacional. Nós tivemos a cúpula do G20, que teve lá os seus resultados interessantes, estão aqui o embaixador Sarkis e o conselheiro César Bonamigo, que foi Sherpa e Sub-Sherpa, teve também, tivemos a COP26, estamos a caminho da cúpula do Mercosul, que vai ser aqui em Brasília, encerrando a presidência para a Templo de Brasileira, teríamos a MCM12, a Conferência Ministerial da OMC, teríamos também a cúpula da Democracia, que o presidente Biden convidou o presidente Bolsonaro e o Brasil, portanto, a participar, também está sendo preparada. Mas essa vai ser uma cúpula virtual, não vai ser necessariamente presencial. Então, estamos em um período muito intenso do calendário diplomático, se encerrando do fim, um pouquinho antes do Natal, a gente começa a reduzir a velocidade. Tem sido um prazer recebê-los aqui, essa foi a nossa conferência mais expressiva, com três ministros, mas quando a gente vier só em nível de embaixador, assim, por favor, venham também, nós sentimos saudade de vocês, prestigiem também o pessoal do Tamaraty. Muito obrigado pela presença de todos. Embaixador, eu convenci que o ministro Joaquim Leite ia ser mais ambicioso e ampliar a meta, então, podemos abrir para mais uma pergunta, se o V. Exª estiver de acordo. eu posso fazer o encerramento, se não houver mais pergunta. Eu gostaria de fazer uma fala um pouco das vitórias que o embaixador acabou de comentar. Deixar claro que para o Brasil, essa conferência do clima foi sim uma vitória. Foi uma vitória porque o Brasil sim foi protagonista nas negociações, o Brasil recebeu no seu estande os Estados Unidos, a China, a União Europeia, a Suíça, o Uruguai, entre outros. Isso mostra, ao contrário do que foi dito aqui, crédito, crédito de um país que é proativo no tema, crédito de um país que é propositivo no tema, crédito de um país que é solução para esse desafio global. desafio global de todos. E o Brasil foi muito importante nesse tabuleiro de negociações desse mercado global que irá beneficiar principalmente países ao sul do globo. País que tem muita floresta, países que podem gerar crédito de floresta nativa para fazer com que o recurso chegue em quem cuida de floresta, porque o recurso chegue efetivamente em alguém que está fazendo um papel de brigadista, de guarda florestal. esse é um desafio que não é só brasileiro, esse é um desafio de todos os países que tem muita floresta tropical. Então, eu queria deixar claro aqui mais um gol que foi conquistado durante a conferência do clima. Claro que ela não foi ideal em relação a todos os temas, mas em relação ao tema que nós mais procurávamos e que era a nossa meta, nós conseguimos voltar de lá com o mercado global que irá colocar o país mais uma vez como vanguarda, mais uma vez como protagonista no mercado global de carbono e aproveitar aqui que nós em fevereiro devemos fazer no Rio de Janeiro um encontro global para incentivar e mostrar ao mundo que o Brasil vai ser o maior exportador de crédito de carbono para países que precisam e não tem atualmente a capacidade de reduzir suas emissões na velocidade desejada. Países e empresas que se comprometeram à neutralidade até 2050, mas vão ter dificuldades econômicas por inviabilidade econômica e tecnológicas para conseguir atingir isso. Parte dessas emissões poderão ser compensadas com carbono brasileiro e isso para nós foi uma vitória conseguir esse acordo global. Obrigado. Obrigado, ministro. Está encerrada a conferência.